Não contavam com a minha astúcia Fichada Olímpica Nunes, Nunes, Nunes Nunes, Nunes Cadê o Antônio Nunes? Cadê o Antônio Nunes? Onde está o Antônio Nunes? Pode falar, fala, 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 foi você, seu boiola, foi você, onde está o Antônio Nunes? Eu que não sei Cadê o Antônio Nunes? Seu boiola Antônio Nunes 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 Volta, antes dačnu padre Vyřídi si co Ação, o cromômetro. Nunes! Nunes! Atuno Nunes! Nice! Atuno Nunes!